Rapaziada, o Vinícius Júnior tá brincando, né cara? Ontem ele já meteu um chapéu ali absurdo, né cara? Ele tá brincando demais, mano. Ele tá gastando demais aqui, ó. Olha só, o maluco veio seco nele. Ele já toma, irmão. Assim, é outro patamar, entendeu? E é muito divertido ver jogador que faz isso. E não fica só na mesmice, né? E cara, acho que o Vinícius Júnior dos jogadores brasileiros é o que mais faz, né? É o que melhor faz isso, cara. Dá esses chapéus do nada e tal. Mano, isso é muito divertido de ver. Esse chapéu aqui foi maravilhoso. Vamos dar uma olhada em mais alguns lances aqui ontem porque o Real Madrid ganhou um jogo difícil pra caramba aí, né cara? Difícil pra caramba aqui essa partida contra o Sevilla lá do Sérgio Ramos. O Sérgio Ramos finalmente aparecendo. O Rodrigo tentando várias jogadas aqui. A bola não dava certo, né cara? Não encaixava ali, não dava... As jogadas não entravam, mano. E aí no final o Modric fez um gol ultra emocionante também. O Modric... Aqui ó, ó o pessoal levantando o Modric ali, né? Sensacional, cara. Muito legal mesmo. É... Aqui ó, ó o gol do Modric. Pô, foi um golaço, né cara? A vista aqui da torcida. O Modric já dominou tirando. Que tirada, mano. Que tirada, que espetáculo, cara. Aí é que todo mundo foi levantar o Modric. O Modric provavelmente tá na sua última temporada aí no Real Madrid. Ele já é bastante velho, né? É bastante não, mas ele já é velhinho. Ele tem a mesma idade que o Iniesta, né? Pra vocês terem uma noção. O Iniesta já saiu do Barcelona faz o quê? Uns 10 anos aí, né? Impressionante a durabilidade. O Modric realmente tá durando muito tempo, né cara? Tá muitas temporadas jogando em alto nível. E fazendo golaço, sendo importante. É o camisa 10 do Real Madrid, né pessoal? Não tem como... Não tem como ignorar, né? Não tem como esquecer dele. E... Enfim, é um grande ídolo. Ó o Vinícius Júnior ficou felizasso. Ainda levantou aqui o Modric. Muito legal, cara. Muito legal ver como... Como o Vinícius Júnior, né pessoal? Também se inspira em grandes ídolos lá do... Do Real Madrid, né cara? Isso aqui é fantástico, pessoal. E aí teve até o momento do Sérgio Ramos com o Vinícius Júnior. Aqui ó. No meio do jogo ali, o Sérgio Ramos deu um abraço no Vinícius Júnior. Deu um beijinho nele. Deu um tapa na... Deu um tapa na cabeça dele. O Sérgio Ramos chegou a jogar, né? Com o Vinícius Júnior lá no Real Madrid. Os dois chegaram a se conhecer. Mas enfim, cara. Muito engraçado que o Sérgio Ramos deu até um beijinho mesmo ali, ó. Deu... Fez um carinho ali no Vinícius Júnior. Deve ter um carinho, né pessoal? Eles devem... Devem ter uma... Uma relação ali, né mano? Muito legal de ver. Aqui ó. O Sérgio Ramos também com o Modric trocando a camisa no final do jogo. Cara. Esse daqui, pra quem é fã do Real Madrid, mano... É uma cena difícil de ver, né? Porque realmente é o fim de uma era que o Sérgio Ramos com o Modric... É essa geração espetacular do Real Madrid ganhou várias champions. O Sérgio Ramos era um dos líderes, né? E o Modric também, cara. O Modric foi quem cobrou aqueles canteios, se eu não me engano. Pro Sérgio Ramos fazer o gol de empate, né? Naquela final lá contra o Atlético de Madrid. O Sérgio Ramos fez o gol de cabeça. Muita história, né cara? Muita história aqui, mano. Muita história. Enfim, por outro ângulo aqui também, né? O chapéu do Vini. Cara, aqui ó. Sensacional. Ele deu essa levantada mesmo. O maluco ficou na saudade, né? O maluco ficou sem ter o que fazer. Vinícius Júnior é covardia com os caras. Exato, mano. Na moral, exato. É covardia demais, cara. É covardia demais. Aqui ó. Vinícius Júnior. Aí aquele emoji proibido pra mim. Anoge 18, né? Foi sensacional, mano. Foi um balão sensacional. Mais algumas notícias aqui também, né pessoal? Netflix está fazendo um documentário sobre a vida de Vinícius Júnior, que será lançado em 2025. A produção esteve presente em Valencia vs Real Madrid, 2 de 3 de 2023, no Mestala. Netflix gravou todos os momentos de Vinícius Júnior após sofrer racismo no ano passado. Caramba, cara. Que loucura. Eu não sabia não. E vai ter um documentário, então, falando sobre o Vinícius Júnior e mostrando esses casos aí que ele sofre lá na Espanha, né? Interessante, mano. Realmente, vai ser uma parada interessante pra expor. Vai expor muita gente, tenho certeza, cara. O Alfonso Davies, né pessoal? Fechou aí com o Real Madrid também. Olha só. Real Madrid terá o lado esquerdo mais rápido do mundo. A dobradinha Vinícius Júnior e Alfonso Davies prometem ser um pesadelo para as defesas adversárias. Imagina você, cara. Imagina aquele maluco lá do Girona, né? O Ian Couto, se eu não me engano. Aquele maluco que tem o cabelo rosa. Imagina aquele moleque que já foi apavorado pelo Vinícius Júnior. Imagina ele tendo que marcar o Vinícius Júnior com o Alfonso Davies correndo pra caramba ali pelo lado dele. E ainda vai ter o Mbappé, que também é o Mbappé o jogador mais rápido do mundo, cara. Simplesmente isso, né? Cara, vai ser o terror jogar contra o Real Madrid na próxima temporada. Literalmente, vai ser o terror, mano. Caraca, vai ser o terror mesmo. Não tenho o que falar, é isso. Simplesmente os Galáticos 3.0. Aqui já tem até um pessoal botando uns memes, né? O Vinícius Júnior e o Mbappé e o Davies no Real Madrid na próxima temporada. Quando o Kroos botar um passe longo, né? Quando o Kroos enfiar um passe longo, né? Sensacional. E já tá confirmado, né, cara? Já tá confirmado o Alfonso Davies. Caraca, olha só, pessoal. Eu falei aqui na notícia da Netflix, né? Se liga, Netflix barrada. Segundo o relevo, o Valencia mudou de ideia e decidiu barrar a Netflix de fazer gravações no Mestala para o seu documentário sobre Vinícius Júnior. A Netflix queria gravar a torcida do Valencia na partida do fim de semana contra o Real Madrid. Além de entrevistar Hugo Duro, um dos personagens das confusões com o Vini, na partida da última temporada. Porém, o Valencia não vê sentido em ceder nada disso e deu um não à empresa de streaming. É claro, né? Vai expor aí, é o que eu falei, cara. Vai expor todos aqueles torcedores lá malucos do Valencia que odeiam o Vinícius Júnior, que estão só esperando, inclusive, o Vinícius Júnior voltar lá para fazer pior com ele, inclusive. E aí a Netflix, que não é boba, né? Que adora uma confusãozinha, adora relatar aí as coisas. Ia mandar uma equipe para ficar de olho lá no estádio, né? Para filmar os torcedores do Valencia. Agora, isso vai manchar a imagem total do Valencia, né? É óbvio, cara. É claro, isso é uma coisa óbvia. Todo mundo vai ver o que os torcedores do Valencia ficam falando lá, principalmente para o Vinícius Júnior, né? Eu ia falar para os outros jogadores, mas eles odeiam particularmente o Vinícius Júnior. Então, cara, ia ser uma loucura, mano. Na moral, ia ser muito bom esse documentário para expor mesmo, né? Para a gente ver como é que os torcedores agem. Mas aí barraram lá. O Valencia mudou de ideia e decidiu barrar a Netflix. Ah, é claro, né? Também vai deixar ficar filmando teus torcedores. Eu sei que você tem muita coisa para esconder, ô Valencia. Para vocês terem uma noção do que os torcedores do Valencia estão postando nas redes sociais. Olha só, pessoal, isso aqui. Isso aqui é um torcedor do Valencia que eu achei no Twitter, né? Tem uma foto de perfil aqui com jogadores do Valencia. Então, muito provavelmente é um torcedor do Valencia. Ele está praticamente ameaçando aqui o Vinícius Júnior, né? Ele postou o seguinte, ó. Tic-tac, Vinícius Júnior. E sem as câmeras da Netflix. Aí ele está falando, aqui no Mestala, você vai vir para se ferrar, né? É isso que ele está falando. Aí ele postou um vídeo aqui. Aí ele simplesmente postou um vídeo do Vinícius Júnior apanhando aqui, ó. Todas as entradas aqui graves em cima do Vinícius Júnior. Quando o Vinícius Júnior apanhou aí dos jogadores, né? O cara simplesmente está ameaçando mesmo aqui, ó. O maluco até mordendo ali o Vinícius Júnior. Caramba, cara. Para vocês verem, imagina se as câmeras da Netflix estivessem lá. O que eles não iam pegar, né? Mas aí talvez as pessoas se comportassem um pouco mais. Não sei. Enfim, cara. Mas é isso. Esse é o nível, cara. É isso que eu falo para vocês, mano. Isso aqui ameaça dos torcedores do Valencia, cara. Os caras, eles são malucos mesmo, mano. Esses torcedores do Valencia. Eu já vi muito post deles no Twitter, cara. Muito post deles no Twitter ameaçando o Vinícius Júnior, sendo racistas, fazendo várias coisas, né, mano? É uma parada realmente bizarra. Aqui, ó, pessoal. Saiu lá essa notícia, né? De que o Valencia não vai querer o acesso da Netflix no jogo contra o Real Madrid. E aí, esse maluco do Valencia também postou, olha só, uma montagem aqui como se o Vinícius Júnior fosse o macaco. Eu estou falando para vocês, cara. Tem muito torcedor do Valencia que é ultra racista, tá? Tem muita gente que é ultra racista, cara. Sem brincadeira. Eles ficam fazendo um monte de piada. Um monte de coisa de besteira, entendeu? Aqui, ó, olha só. Vou mostrar para vocês, para vocês verem a... Vou mostrar para vocês, para vocês verem a parada, o nível da parada, tá? Olha só. Me diz um ator que nasceu para o papel. Esse aqui é uma parada que estavam postando lá no Twitch da Espanha, né? Aí, olha o que ele postou. Postou uma foto do Vinícius Júnior e também o filme A Guerra nos Projetos dos Macacos, né? Como se... Cara, é só isso, mano. É o mesmo cara esse aqui. Mais um torcedor do Valencia. O cara fica o dia inteiro fazendo piada racista. É uma coisa impressionante, pessoal. É uma coisa impressionante. Mas, enfim, cara. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido aqui o vídeo. Se você curtiu, deixa aquele seu like. Comenta aqui embaixo o que você achou aí da partida do Vinícius Júnior, né? Do... Das skills aqui do Vini também. Ali da reação do pessoal. Reação aqui dos torcedores do Valencia e tudo mais. E é nóis. Vou deixar aparecendo pra vocês um vídeo lá no meu canal de negócios. Nesse vídeo aqui eu passei aí a estratégia pros seus vídeos de futebol viralizarem pra sempre no YouTube. Então, clica aqui. E é nóis. Tamo junto. Valeu. E até o próximo. E até o próximo. E aí